Olá, boa noite! Segunda-feira, 26 de setembro de 2022, estamos começando mais um programa NCC nas eleições. Hoje o nosso convidado é o candidato a governador pelo PTB, pastor Marcos Ritela. Para começar, na nossa primeira pergunta, suas considerações iniciais, candidato, e obrigado, primeiramente, por o senhor ter aceitado esse convite, de estar hoje gravando aqui na NCC TV Web, uma estrutura pequena, mas que a gente consiga transmitir a propósito dos candidatos, e hoje a oportunidade é do senhor. Fique à vontade, boa noite! Boa noite, boa noite, povo Mato Grossoense, para mim é um prazer de Deus poder estar falando com vocês aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, obrigado por nos receber aqui no seu estúdio. Pastor, essa primeira pergunta nós fazemos para todos os candidatos que nós entrevistamos, seja estadual, federal, senador, governador. Por que Marcos Ritela decidiu ser candidato? É um pedido da população Mato Grossoense, um nome novo, um nome que realmente seja de direito, e nós atendemos esse pedido da população Mato Grossoense, e também uma indignação muito grande por ver, nos últimos 20 anos, a precariedade da saúde, da educação, da segurança, esperando sempre a mudança, e nos últimos 4 anos foram piores, foi o caos. Nós precisamos mudar o quadro da história de Mato Grosso, principalmente na saúde, educação e segurança, e nós vamos lutar para construir um Mato Grosso melhor. Qual que é a principal proposta que o senhor tem de política pública para o estado de Mato Grosso? A nossa situação é uma situação precária. Hoje, a última notícia que eu vi, tem 500 mil Mato Grossoense, vivendo com 89 reais. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, porque o atual governo não cuidou do povo, ele cuidou de si, ele cuidou das suas empresas, o filho do atual governador tem um patrimônio de 3 bilhões, enquanto o povo está perecendo. Então, nós temos que trabalhar para restaurar esse povo, para trazer dignidade para a população Mato Grossoense. Como nós vamos trazer dignidade para esse povo? Primeiro, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em cursos profissionalizantes, tem que ir lá, porque o governo tem o cadastro único, não basta apenas mandar uma cesta básica, tem que ir lá ver quem é o João, quem é a Maria, qual a necessidade dele, qual a dificuldade, pegar aquele jovem, aquele adolescente, se ingressar no mercado de trabalho, ingressar aí no estudo profissionalizante, no curso profissionalizante, tem que investir na nossa educação para resgatar esse povo. Nós estamos vivendo uma situação caótica, um estado rico e um povo pobre. Nobres, Mato Grosso em geral é um estado que tem bastante atrativos turísticos. Nobres tem alguns atrativos. Para Nobres, a atração do turismo, o senhor tem alguma coisa? Sim, Mato Grosso tem três ecossistemas, é fantástico. Existem algumas cidades, a gente já teve em 17 países, eu já tive em todos os 26 estados do município federal e existem cidades, estado e país que não tem 10% do que o Mato Grosso tem e sobrevive do turismo. Nobres é uma cidade fantástica, nós temos que investir em infraestrutura, logística, nós temos que mudar essa história, tem que investir no turismo, tem que dar oportunidade para aquele que está começando, está iniciando. Nós vamos investir, temos que transformar Nobres em um dos maiores potencial turísticos do Mato Grosso, porque tem uma capacidade muito grande, tem as cachoeiras, Nobres é lindo, né? Nós precisamos mudar a história e nós temos que fazer um plano muito bacana, tem que levar o Mato Grosso para o mundo, o mundo precisa conhecer o Mato Grosso. Nós vamos fazer um rápido trabalho comercial e voltamos em 45 segundos. Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é, tome um tereré com produtos da loja LPT, locos por tereré, ervas, copos, bombas, garrafas e gelo. Você encontra na LPT, na rua Osvaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra, no Centro de Nobres. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta com o programa NCC nas eleições 2022. Nosso convidado hoje é o candidato ao governo do Estado pelo PTB, Marcos Zetela. Recentemente teve um debate na Record TV e o governador não foi. Não foi porque ele já está com aquele espírito de já ganhou ou com medo dos adversários? Na verdade teve um debate já, ele não foi, cancelou o outro agora na SBT segunda-feira, também disse que não vai. Tá com medo, né? É aquele ditado que ele não deve, não tem. Se você for puxar o histórico, você vai ver que tem muita coisa. Então tá com medo de encarar. Eu já falei pra ele, governador, vamos olhar o olho no olho e vamos explicar alguma coisa pra população. Uma das coisas que tem que explicar pra população é como um garoto de 24 anos, dentro de 4 anos fica bilionário. Não é milionário, é bilionário. Mais de 3 bilhões de patrimônio declarado. E eu quero que ele explique pra população como que ele adquiriu. E também ensina a receita, porque tem muitas pessoas que precisam mudar de vida. O povo mato-grossense está perecendo, passando fome e eu preciso explicar pra população pra nós tirar esse povo da pobreza, né? Então é uma vergonha que nós estamos vivendo. E ele tá com medo de encarar, tá com medo da verdade, tá com medo da realidade. Mas o povo mato-grossense vai saber, porque eu, o pastor Marcos Zetela, nós vamos combater a corrupção, vamos escancarar a porta do governo, vai ser fiscalizado. Os últimos 10 anos do Mato Grosso vai ser fiscalizado e quem der vai pagar. Por falar em combater a corrupção, o prefeito Cabal, Emmanuel Pinheiro, é curador da campanha da esposa dele, a Marcia Pinheiro. Ele disse que a Marcia Pinheiro vai virar e vai levar pro segundo turno. O Marcos Zetela irá pro segundo turno? Com certeza, com certeza. Do outro lado nós vemos que a Marcia não pode entrar na prefeitura tá com um ano. Por quê? Tá sendo investigada por questão de corrupção. Nós sabemos a história da família. E do outro lado tem o Lulinha do Mato Grosso, que é filho do Mauro Mendes. Então com certeza o povo mato-grossense vai escolher, vai saber escolher, o pastor Marcos Zetela vai pro segundo turno. Candidato, o governador, ele esteve em nome de meia-dos de mar, desse ano, em abril, maio, a união de convênios, liberando a posição de 50 casas populares. Os 5 casas populares, o senhor como futuro, então o caso seja ele do governador. Vai fazer apenas 5 casas ou qual seria o método de casas para o senhor de populares para a região de nobres? O que for possível fazer dentro do nosso governo, vai ser um governo pautado no diálogo, um governo técnico. Se for possível, tiver possibilidade, não vai fazer só 50, 100, 150, 200. O que for preciso ser feito diante das condições nós vamos fazer para melhorar o nosso estado, para melhorar nobres, para melhorar a qualidade de vida do cidadão vato-grossense. Hoje, há vários candidatos, o Mauro Mendes coligou com o PL do presidente e o senhor apoia para a gente relacionar para uma reeleição. Hoje, qual que é a diferença da direita raiz para a direita Nutella que o pessoal fala? E o que seria a direita raiz que a direita Nutella está que está assistindo a NCC TV Web? Na verdade, a direita raiz é a direita que combate todo tipo de mal, é a direita que combate a corrupção, é a direita que quer mudança, que quer transformação, é a direita verdadeira. Porque tem uma direita aí que é a Nutella melancia conhecida pelo povo, né? Melancia, aquilo que é verde por fora e vermelho por dentro. O atual governador melancia, é Nutella. Ele sempre está contra o nosso presidente, sempre está contra as pautas nacionais. Quando o presidente abaixou o CMS do combustível, a população pressionou, pressionou, ele baixou de 17 para 16, apenas 1%. Foi contra o piso salarial da saúde, ele foi, assinou cartinha contra o presidente, sempre ele está contra o presidente em todas as áreas. Então, é melancia, não representa a direita. O governador não representa a direita. Hoje, o PTB está sozinho, tem vários candidatos a deputados federais e estadual. É uma chapa forte que pode ajudar, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, o futuro candidato, o governador Marcos Itella, a governar Mato Grosso? Sim, com certeza. O PTB é uma chapa única, só que hoje nós já recebemos o apoio, né? Não tem como formalizar mais uma coligação, mas recebemos o apoio hoje de todo o patriota, o presidente do patriota com todos os candidatos, está fazendo material com o governador o pastor Marcos Itella, o DC Democracia Cristã, todo o time do DC veio, somou conosco e tem vários outros candidatos da base que estão pedindo voto, inclusive o meu material está dentro do QG de alguns deles, então nós estamos com a base muito forte porque o povo quer mudança. Até os próprios candidatos da base do Mauro temos procurado, e não é um nem dois não, são vários deles, está conosco e nós vamos ganhar a seleção e vamos mudar essa história. Candidato, eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta para já para o nosso, nós temos mais dois blocos, intervalo comercial e nós dois blocos encerramos a entrevista. Não sai daí, eu volto em dois minutos. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie, venda mais. Eu quero aqui parabenizar a NCC TV Web, uma parceira nossa do comércio local. Estamos muito contentes de estarmos juntos. Quero convidar o empresário local de Nobres também para vir nessa parceria, que ela é bastante salutar. Nós estamos contentes deste canal, que traz para nós uma divulgação muito interessante em toda a região. Tenho certeza que o comerciante, empresário da região, que vier a somar juntamente à NCC TV Web, tem sempre a ganhar. Com certeza. Resultado garantido e com retorno. Em NCC TV Web, de volta, candidato Marcos Citella. Nós falamos agora há pouco de vários assuntos. Agora, nesse penúltimo bloco do programa, tem alguma proposta, tem alguma ação que o caso seja ali do governador, porque você vai falar, no dia 2 de janeiro, tomei posse dia 1º, mas no dia 2 de janeiro eu vou fazer isso, começar a fazer isso e aquilo. As demandas são muitas, né? Nós estamos vivendo um quadro muito crítico, nós temos um plano de governo muito completo, muito bacana. Tem que se investir em educação, saúde, segurança, urgência. O povo está morrendo nas filas dos hospitais, na sala de cirurgia. Filha de cirurgia, é um absurdo. Pessoas esperando aí. Eu tive uma experiência muito triste, a minha família, o meu sogro, esperou dois anos uma fila de cirurgia de câncer e próstata. Partiu, morreu. Depois de um ano, foi convidado para fazer essa cirurgia. Temos que socorrer o Estado. O Estado não está bem. O atual governador está bem, que as contas estão em dias, que o Estado está redondinho, que não está bem. O povo está perecendo. Então, nós temos que trabalhar com muita responsabilidade. Eu disse, nos dois primeiros anos do governo, não tem férias, não tem sábado, não tem domingo. A minha equipe, o meu secretariado vai ter que pegar firme, porque nós temos que mudar essa história. Não dá para ficar do jeito que está. Eu ia perguntar no primeiro bloco e acabei e me equivocando. Mas, ainda em tempo, quem é Marcos Itella? Marcos Itella nasceu no ano de 77, o Bilatã Baraná, com um ano de idade, veio para o Mato Grosso, em cima de um caminhão pau de arara com a família. Foi criado no Mato Grosso, na região de Cáceres. Eu trabalho em diversas áreas, vendendo picolé, desde 13 anos de idade, laticínio, cooperativa. E ministro do Evangelho há 20 anos, ministro em todo o estado do Mato Grosso. Ministro também, só nos Estados Unidos, de quase 30 vezes, em 17 países. E sempre trabalhando com pessoas, com gente, restaurando vida, restaurando pessoas, restaurando empresas, restaurando casamento. E um trabalho prestado para a sociedade há 20 anos. Esse é o pastor Marcos Itella, que agora que é a oportunidade de assumir o governo, com certeza isso aí vai se estender. O papel que o governo não faz, a igreja faz. E faz no anonimato, a igreja não fica publicando, divulgando, mas nós fazemos um papel, porque o governo dá assistência. Nós pegamos as pessoas, levamos para os hospitais, às vezes fica a noite inteira, levamos lá uma cesta básica, pega aquele filho daquela irmã, leva lá para fazer um cursinho, restaura aquela vida. Então nós temos um trabalho pautado para o ser humano. O maior patrimônio é o ser humano. Temos que investir no ser humano, dar qualidade de vida para o ser humano, para que ele possa desenvolver. Porque se o ser humano cresce, se o município cresce, se o Estado cresce, tudo cresce. Nós vamos para o último intervalo comercial e voltamos com as considerações finais do candidato. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Eu quero aqui parabenizar a MCC TV Web, uma parceira nossa do comércio local. Estamos muito contentes de estarmos juntos. Quero convidar o empresário local de Nobres também para vir nessa parceria. Ela é bastante salutar. Nós estamos contentes deste canal, que traz para nós uma divulgação muito interessante em toda a região. Tenho certeza que o comerciante, o empresário da região, que vier a somar juntamente à MCC TV Web, tem sempre a ganhar. Com certeza. Resultado garantido e com retorno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha tomar um cofézinho comigo aqui na Jenny Cosmetics, aproveitar as promoções, você não vai se arrepender, estou aguardando a sua visita aqui, beleza? Você fala, alguém ouve, presta atenção, com propaganda também é assim, você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido, quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, o consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto, anuncie, venda mais. NCC nas eleições de 2022 de volta, chegamos ao final do programa, último bloco, mas antes, candidato, primeiramente, obrigado mais uma vez, o senhor está aqui no estúdio, pessoalmente, e eu queria aqui agradecer ao senhor, por o senhor ter atendido, pessoalmente, o telefone, sua assessoria, sua filha também nos atendeu, e o senhor, seu propósito, está aqui hoje gravando conosco, esse programa. Nós estamos tendo dificuldade, o senhor tem ideia? Eu não estou falando mal de candidato, apenas constatando a realidade. Uma pessoa, uma candidata, a Marcia Beira, você está aqui, quiser processar depois o processo, mas há mais ou menos uma diferença, ela pediu para a gente enviar perguntas, nós falamos que não ia enviarmos, marcou conosco, e infelizmente não compareceu. Mesma coisa, o governador Mauro Mendes, marcou e não compareceu. E aí, assim, e o senhor, em nenhum momento, pediu perguntas pré-definidas, o senhor não fez o roteiro para a gente. Estamos perguntando aquilo que a gente gostaria de perguntar para o senhor. Obrigado, candidato, pela sua humildade, estar aqui nesse estúdio humilde, nós estamos em construção ainda, e o senhor está aqui gravando conosco. Eu gostaria que o senhor agora fizesse algumas conexões iniciais, alguma coisa, falar alguma coisa, o senhor não falou, o senhor quer nem falar agora, aí nos passa do senhor, e muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso estúdio da NCC TV Web. Quero agradecer aqui, o estúdio NCC TV Web, pela recepção, pelo carinho de vocês. Quero agradecer você que está assistindo este vídeo, e você que foi alcançado por esta programação, que Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, sua família. Nós estamos preparados para enfrentamento, preparados para mudar a história do Mato Grosso. É por isso que nós não fazemos perguntas em nenhum meio de comunicação que a gente vai, a gente não pergunta qual é a pergunta, que jeito que é, que jeito que não é. Não, a gente está preparado para o enfrentamento, preparado para mudar a história do Mato Grosso. Primeiro, corrupção. Tem que banir a corrupção. A corrupção é o câncer do Mato Grosso. Já há anos nós vivemos ex-deputados, ex-governadores, nós vivemos um caos. A corrupção tomou conta do nosso Mato Grosso. É por isso que uma grande parte da população vive em dificuldade. Nós estamos aqui para mudar, nós estamos aqui para fazer a diferença, para combater essa corrupção e para colocar o Mato Grosso aonde ele merece estar. Então nós não temos medo do enfrentamento, porque os dois candidatos fugiram porque fogem de debate, eles fogem de todo tipo de entrevista, eles ficam escolhendo, perguntando, porque sabem que está uma situação complicada e sabem que alguém vai questionar. Alguém vai questionar e eles não têm aonde responder, eles não têm aonde sair. É um absurdo o que está acontecendo no nosso estado. Mas eu estou aqui, sou o pastor Marcos Ritela, candidato ao governo pelo estado do Mato Grosso, com o número 14 pelo PTB. Nesse você pode confiar. Estou à disposição da sociedade matogrossense. Mais uma vez agradecer à TV, NCC TV Web, pelo carinho. Estou à disposição para atender vocês. Estou à disposição para fazer um governo de portas abertas, pautado no diálogo, na democracia e na liberdade. Estou aqui para defender o povo matogrossense, defender o servidor público que foi abandonado. Uma covardia o que fizeram com o servidor público. Estão tentando até tirar a estabilidade do servidor público. Não pagaram o RGA. Então nós temos que mudar essa história. Temos que resgatar servidores públicos, saúde, educação, segurança. São os verdadeiros guerreiros. Quando veio a pandemia, tal do fecha tudo, o servidor público estava lá. O maqueiro, a enfermeira, o médico, o motorista da ambulância, o policial estava na rua. Ou foram os primeiros a pegar o Covid. Nem sequer foram reconhecidos. É uma vergonha. O atual governo simplesmente deixou a população de lado. Enriqueceu brutamente o seu filho enquanto o povo estava abandonado. Mas o pastor Marcos Itéria está aqui para fazer a diferença. O pastor Marcos Itéria está aqui para dizer que nós temos que combater essa corrupção. Para isso acontecer, para essa mudança acontecer, para nós mudar a história, eu preciso de você. Eu preciso da sua família. Eu preciso do seu voto. Estamos vivendo os últimos dias da eleição. Domingo já é eleição. Divulga esse vídeo. Divulga o nome. Meu número é 14. Agora nós temos um governador que representa a família. Temos um governador que combate a corrupção. Temos um governador de direito. Um governador diferente. Um governador que vai mudar essa história. Eu preciso do seu voto. Dia 2 de outubro. Pastor Marcos Itéria 14. Nesse você pode confiar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe mais uma vez. NCC TV Web pelo carinho. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Nós ficamos por aqui. E voltamos a qualquer momento da programação da NCC TV Web com mais uma entrevista com algum candidato. A deputada estadual, deputada federal, ao Senado ou ao Governo do Estado. E também a Presidente da República. Nós estamos sentando ainda. Temos fé que vamos conseguir. Mas se não, nos encontramos por aí. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.